E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo! E vazaram novas skins e vários novos itens com a nova atualização. Já saiu um vídeo hoje no canal falando sobre a atualização 6.02 e tudo o que veio nela. Se você não viu ainda, volta no canal e dá uma olhada. E nesse vídeo aqui a gente vai ver todos os itens cosméticos que vazaram e tem várias skins de Halloween. Que meu Deus do céu! Halloween é minha época favorita do ano. Eu adoro Halloween e eu... Nossa, eu vou ficar pobre. E antes de começar o vídeo eu queria falar pra vocês. Clicarem no link aí da Visual Controles que tá na descrição. Só clica no link, abre o site, dá uma olhada nos controles lá. Nem precisa comprar nada, mas só dá uma olhada no site. Vai que você se interessa por alguma coisa. Faz isso por mim. Só de você clicar no link já dá uma força aqui pro canal. Agradeço a todos que só clicarem aí, beleza? E vamos lá, então. Vou começar aqui com as skins, obviamente. Temos aqui a Skull Ranger. É o nome dela, eu decorei Skull Ranger. Beleza, deixa eu abrir ela maior. É a versão feminina do Skull Trooper. Beleza? Tem a variação dela aqui que provavelmente brilha no escuro. Porque quando tem esse verdinho geralmente brilha no escuro, né? Ok. Depois temos essa abóbora sonâmbula. Mano, é uma abóbora com terno... Não, sei lá. Ah, eu gostei, mas a outra abóbora é mil vezes melhor. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu gostei, mas achei esquisito ao mesmo tempo. Comentei o que vocês acharam. Essa abóbora aqui, na verdade é o corvo com a cabeça de abóbora, né? Ele tem uma... Nossa, essa skin é linda demais. Nossa, meu Deus do céu. Eu preciso dessa skin. Ah, Epic Game não faz comigo, velho. Faz comigo. Eu tenho filho pra alimentar. Mentira, não tenho filho mais. Meu Deus do céu. Ah, justo na época de BGS. Ó, depois temos essa skin dessa menina aqui. Ah, achei meio esquisito, sei lá. É bonitinha, mas não sei. Com tanta skin de Halloween foda, eu acho que essa aí vai ficar meio apagada. Eu acho que eu nem vou pegar. Beleza? Depois temos... Olha só. Essa aqui eu não tinha nem visto direito ainda. Parecem aqueles médicos da Idade Média, tá ligado? Aqueles médicos que lidavam com aquelas pestes na Idade Média. Eles usavam uma máscara, parecia uma máscara de corvo. Da hora mesmo. Meio sombria. Eu acho que é mesmo, eu acho que é mesmo a referência. É, eles usavam chapéu e essa máscara maluca aqui. Da hora, gostei, gostei. Ah, tem a versão que eu acho que é feminina. Ah, masculina é bem mais da hora, eu achei, por causa do chapelão. Tem a versão que parece feminina também. Beleza? E essas foram as skins. Ó, se eu pudesse escolher uma só, tirando o Skull Trooper... Ah, tem o Skull Trooper também, o masculino. Eu já mostrei no vídeo anterior pra vocês, né? É, tem a versão masculina. Tirando os Skull, as duas caveirinhas que provavelmente eu vou pegar, a skin que eu mais gostei, obviamente, foi essa abóbora aqui do mal, velho. Mas, em segundo lugar, eu acho que eu fico com o tio da peste negra. E depois... Essa abóbora... Ah, eu não sei, velho. Eu acho ela legal, mas tem alguma coisa me incomodando nessa skin. Comenta aí, qual skin você vai comprar? Todas? Nenhuma? Não gostou de nenhuma? Não gosto de nenhuma? Não gosta de Halloween? Comenta aí pra eu saber. E agora vamos ver as picaretas e asadeltas, beleza? Deixa eu abrir a imagem maior aqui. São essas... Não, vamos dar um zoom. As picaretas e asadeltas. Primeiro, a picareta aqui tem uma ampulheta em cima, umas asas. Legal. A segunda é só um machadão, beleza? Essa terceira aqui, eu acho que ela vem no conjunto do Skull Trooper, Skull Ranger. Que é essa foice maluca aqui, beleza? Depois, temos a outra asadeltas que tem umas lanternas penduradas, um negócio meio costurado aqui, diferenciado. Beleza. Em seguida, em seguida, temos essa mochila aqui, que é o Portal Fantasma. Até onde eu saiba, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não saiu ainda, não liberou o tempo de inatividade do jogo, então eu não consegui entrar pra confirmar. Mas, até onde a gente tem informação, essa mochila a gente libera completando os desafios do Skull Trooper, beleza? Que é a mochila Portal Fantasma. Depois, temos a capa, beleza? Ah, não é essa aqui. Essa capa deve ser... Ah, eu fechei, né? Ah, essa capa deve ser da skin do Corvo lá, dos médicos que eu falei, do médico que usa máscara de Corvo, uma feminina e outra masculina, tá vendo? Um vem com essas poções aqui, pra pôr nas costas, e o outro acho que vem a capa. E essa outra capa aqui, essa última capa, é a do Abrobão. Do Abobrão, Abobrão, que é o Corpo do Corvo e a Cabeça de Abóbora. Beleza, eu gostei. Nossa, vai ser da hora ver com essa capa aqui. Aquela skin vai ser muito legal. E temos alguns emoticons também. Eletroswing, Headbang, Look At This e Sprinkle. Beleza, ainda não, até o momento da gravação desse vídeo, não tem os emoticons em movimento pra gente ver. Mas foram isso, ó. De picareta, obviamente, o que eu mais gostei foi essa foice aqui azulada. De Asa Delta, só tem uma Asa Delta dessa vez. Então não tem como escolher. E de coisa pra pôr nas costas, eu gostei bastante dessa última capa aqui, mas eu quero muito ver esse portal. Então, o portal parece bem legal, bem legal. Eu gostei, espero que a gente possa conseguir ele de graça. Provavelmente a gente vai ter que comprar a skin do Skull Trooper, né? Pra liberar os desafios e completar os desafios e ganhar esse portal aí. Ok. Eu separei também as imagens aqui da tela de carregamento da semana 3, que é essa. E a da semana 4, que é essa aqui. Essa aqui eu achei bem legal, essa aqui eu achei bem da hora. Dá até uma tumba da lhama ali esquisita no fundo. Eu gostei e eu separei também uma imagem que mostra as variações de estilo do Skull Trooper e Skull Ranger. Ainda não sei o nome em português. Quando saiu, eu acho que... Caveirão e Caveirinha. São essas variações. Beleza? Eu não sei se essa azul aqui é oficial. Eu sei que essa aqui que fica um verde, parece aquele verde que brilha no escuro. Isso me lembrou o Cheetos novo, mano. Vocês viram o Cheetos novo que vai sair? É o Cheetos que vem em formato de Caveirinha e a embalagem brilha no escuro? Foi o que me lembrou na hora que eu vi. E parece aquela versão que brilha no escuro. Essa azul aqui eu não tenho certeza se é oficial. Mas pode ser também uma evolução após essa aqui verdinha. Ok. Então, esses foram os vazamentos de skins e itens cosméticos dessa semana. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, assista os outros vídeos, me siga nas redes sociais, está tudo na descrição aí. E clica no link da Visual Controles, só para você conhecer a loja. Eu já agradeço muito. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou. Comenta aí. Tchau, tchau.